Fala galera Microsoft na área, nos trazendo para vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2021 aqui no canal Então já para tudo o que você está fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft Porque hoje nós vamos tentar fazer aqui a transferência de um para o outro Pois é, como assim Michael? Se você não viu o último vídeo do problema que eu fiz aqui com o nosso Opalão Motor de Ouro Tá beleza? Vai dar uma olhada aí porque deu muito trabalho Então deixa o like, ativa o sininho, puxa a vinheta, bora para o vídeo Vamos lá rapaziada, hoje é hora de terminar, hoje é dia de fazer acontecer Então o que eu preciso fazer aqui nessa carroceria? Eu preciso tirar tudo que tem aqui para a gente terminar logo a nossa joia, beleza? Eu vou ter que tirar tudo daqui, depois tirar tudo dali e colocar, passar tudo para cá e depois fazer tudo do lado de lá E vocês entenderam mais ou menos o que eu vou fazer, né? É quase isso aí mesmo, eu acho que... é, vocês entenderam, né? Mano, olha que trampo, velho Isso tudo é só porque eu quero deixar o carro rebaixado Só porque eu quero deixar o carro em riba Deixar o carro legal daquele modelo, tá ligado? Mas vai dar bom Vou fazer aqui rapidinho, bora para o vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar trabalho, vai mano, vai dar trabalho, porque a gente vai desmontar dois carros, depois montar dois carros, dois carros não, eu vou desmontar dois pra montar um, tá ligado? Então assim, haja coração, mas é isso aí galera, uma coisa eu mostro pra vocês nesse vídeo, se você tá atrás do seu sonho, independente de quão difícil seja pra alcançar, tá ligado? Mas é isso aí, faça mano, eu queria ter um Opala rebaixado no Car Mechanic 2021, e eu vou ter o meu Opala rebaixado no Car Mechanic 2021, entendeu como é que funciona a vida? É isso aí mano, ó, eu tentei, eu fiquei mais de um horas mano, tentando rebaixar esse carro, e eu vi que o mod, que o mod não né, que no caso, essa versão desse carro tava com problemas aqui no Car Mechanic. Eu fui lá, fiz essa versão, essa versão rebaixou, eu fui lá, comprei ela no Ferro Velho, e aqui estamos parceiro, e aqui estamos, tá ligado? Então é isso mano, nunca desiste, que vai dar bom, vai dar bom. Nós vamos fazer sim o nosso motor de ouro, vamos fazer sim o nosso Opala rebaixado, tá ligado? E eu tô muito feliz, tem gente que não viu os outros vídeos, que tá assim, Michael, isso é um Chevy novo, o carro é meu, eu chamo ele de Toddynho, se eu quiser, tá bom? Tamo junto, deixa o like hein rapaziada, deixa o like, porque esse vídeo aqui é muito importante pra mim, e nós vamos deixar ele pronto mano, nós vamos deixar ele pronto, ele daquele jeito. Ó, já tirei, finalmente uma carroceria digna hein, pera aí, eu não tirei essa parte aqui não? Vai, vamos tirar essa parte toda daqui logo uma vez? Eita, derramei, esqueci disso, mas tá, esquenta a cabeça não, nós temos dinheiro hoje? Gente, vamos derramar tudo, 150 contas, vai ter gente que fala assim, Michael, a última vez que você fez isso, você precisou da grana. É, mas aqui já tá quase tudo montado né, não é possível, eu vou ter problema, tá ligado? Vamos lá mano, esse carro vai ficar lindo, eu falei que vai ficar legal, vai ficar legal, e essa aqui é a carroceria rebaixada, vamos lá, aí ó, show, pera aí, mano, vai dar até dó de vender essa, essa beldade depois que eu deixar pronta, sério, Eu tô pensando, eu tô pensando seriamente mano, se eu vou vender, se eu vou vender esse carro ou não mano, seríssimo que eu tô pensando nisso, eu tô pensando, eu não sei se eu vou vender, porque assim, eu sempre, vai ser, vai virar o xodó da oficina, eu preciso de um carro pra me locomover né mano, botosão de ouro, pá, tá ligado? As rodas cromadas, eu vou botar ele uma cor muito da hora, não é aquele branco, tem gente que deve tá se perguntando assim, nossa mãe, mas no último vídeo, esse carro aqui não tava branco não, ele não tava branco literalmente, ele tava amarelo, só que eu queria tirar a thumb do vídeo de ontem, mostrando o motor de ouro, tá ligado? E aí, como tava tudo amarelo aqui, não dava pra enxergar o motor, eu falei, vou pintar esse carro de branco, só pra tirar a print, entendeu? Mano, nosso carro, vamos arrancar tudo daqui, vamos depenar essa carroceria aqui, que essa carroceria está com problemas, né? Então vamos fazer aqui a parte da depenação, pera aí, eu depois a gente monta um Opala de arrancada, tá ligado? Dá pra fazer, que a suspensão desse carro aqui tá pra arrancada, a gente, sei lá, deixa essa carroceria por aí, pra aí futuramente a gente montar um de arrancada, o que vocês acham? Mas eu quero montar um rebaixado primeiro, então, você tá ligado? Monta o motor só pra ele, tá ligado? Mas não é o vídeo dele hoje, não é, mano, infelizmente. O vídeo de hoje é daquele ali. É sinistro, né, rapaziada, quando você quer alguma coisa. Vou desmontar aqui a parte de baixo dele, que eu vou depenar ele todo aqui agora também, pra gente já deixar no jeito pra colocar nessa beldade aqui, beleza? Vambora, bora depenar, bora depenar. E aí, curtir a oficina nova, mano? Eu acho que eu nem vi os comentários ainda. É porque eu tô fazendo esse vídeo e aquele outro, dessa mudança aqui, ainda não saiu, tá ligado? Mas hoje eu vou ver os comentários aí. Partiu! Partiu! Uma desmontada com sucesso. Vamos tirar aqui minha caixa e meu motor de arranque também banhado a ouro, tá ligado? Essa caixa aqui é a caixa da gearbox personalizada, brutona, mano. Nós vamos botar ela pra andar, tá ligado? Vamos ver quanto que ela vai valer. Eu acho que eu não coloquei óleo. Acho que não tem óleo nesse motor aqui não, tenho quase certeza. Deixa eu conferir, né, porque vai que dá ruim. Vamos tirar aqui esse motor também. Aí ó, falei com vocês que a gente ia conseguir, que a gente ia fazer a coisa acontecer, papai do céu. Ó, vamos tirar daqui. Pra colocar no outro. Tomara que encaixe, cruza os dedos, cruza os dedos, cruza os dedos. Bom tá, ai papai, é esse aqui mesmo. Aê, pô, motor de ouro. Isso aí, você, você vai lá pra fora tomar um relento, tá? Depois a gente mexe com você depois. Depois a gente mexe com você. Temos a carroceria de um Chevy Nova de arrancada. Depois, quem sabe, faremos alguma coisa legal com ele. Mas, por enquanto não, por enquanto não. Já estamos aqui com o motor de ouro. Motor de ouro andando fluidamente. Vamos encaixar. Não vou encaixar as carrocerias primeiro não. Deixa eu mexer na parte de baixo. Tem coisa demais pra mexer lá ainda, tá ligado? Vou montar toda a suspensão aqui. Que o bom, o bom é que tá fácil, né? Que eu não preciso comprar nada. É só colocar, ó. É simples, ó. É papo, um pirulito. Tá quase tudo plug and play. Tá, tem uns parafusos pra apertar? Tem, normal. Entendeu? Olha aí, ó. Os parafusos bem pro plug and play. Depois nós vamos ver quanto de lucro que esse aqui vai dar. O outro deu cinquenta e poucos de lucro. Vamos dar uma olhada. Mano, vamos montar esse aqui também. Parte 1. Tию cinquenta e poucos de lucro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deixa eu ver aqui, tubo dianteiro, 2 tubo dianteiro, abafador, 2 abafador, o que que é isso, pneu vintage pô, roda lotes, não pô, quero roda não, isso aqui ó, pera aí, deixa eu colocar os bagulho aqui, fica mais fácil né, pra gente colocar, uai, eu não comprei o certo não, uai gente, que que é isso aqui, entendi, porque que eu comprei o errado não, uai, não comprei o certo não, tubo dianteiro, escape, tubo dianteiro, coletor de escape, uai, que viagem é essa, meu irmão? Tô com os coletor aqui, mas os coletor não querem aparecer, velho, não entendi essa não, não entendi, juro pra você, não tá, uai o car mechanic, ó, funciona os original, mas não tá funcionando os tunados, hein, aí não, hein, tem que olhar isso aí, hein, comprei 2 tunados pra não funcionar, 3 eu acho, sacaneou meu rolê, eu tô apaixonado com essas músicas do car mechanic, essas músicas é do car mechanic, viu gente, só pra vocês saberem, eu não vou botar essa bomba, lero, lero, né pai, cês tá ligado que eu não vou colocar, vou botar a bomba mais pica da galáxia, ó, eu podia ter botado mais potência nesse carro aqui se vocês tivessem deixado, hein, olha, olha, beleza, meu carangão tá ficando pronto, tá ficando no jeito, a saga, a saga do opalão no rolê, deixa eu ver, nossa senhora, não, pode falar, pode falar que esse opalão não tá doido demais, ai, papai, eu sabia que uma hora nós ia dar bem, nós ia dar bem, deixa eu comprar tudo aqui, isso, esse carro tem caixa, tem caixa difusível esse carro, como assim, mano, caixa difusível, nessa época tinha caixa difusível, existia caixa difusível, sabia não, sabia não, se você sabia, deixa aí, caixa difusível, vou comprar aqui as outras coisas aqui, radiador C, e serve o freio, tem que comprar um reservatório também, aí, tem mais um reservatório de lavador, tem mais algum reservatório, não, tem não, vou colocar tudo aqui, tô empolgadão com isso aqui, mano, só trabalhando forte, trabalhando forte, agora sim, mano, minha empolgação voltou, mano, na hora que eu descobri que aquele carro não rebaixava, a minha empolgação do carro mecânico tá vindo embora, mano, eu tô falando sério com vocês, mano, não podia ter deixado ele escapar, e eu falei assim, eu vou atrás, eu vou fazer um bagulho pra vocês que vai ser nítido no meu rosto, que eu não vou gostar, não, né, mano, tem que fazer o que a gente sentir bem, aí, 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 dois desse aqui, ó, beleza, dois desse aqui, quatro desse aqui, caramba, dois desse aqui, fusível, nem sei quantos que é, foi quantos? Três? Nunca mais, mano, eu só pelo oi, pelo oi não, pelo reflexo, pelo reflexo, vamos colocar essas bitelas aqui, isso, mais uma bitela aqui, mais uma bitela aqui, nossa, eu tô doido querendo ver esse carro andando, mano, mas ainda tem que mexer muita coisa, tem que ir mexer na suspensão, ir lá no dinamômetro, ver quantos quilômetros por hora tá pegando, tá ligado? Vê se tá tudo em riba, se tá tudo nas condições, aí, agora é só comprar a tampa, eu esqueci a tampa, velho, 50 anos de pulso, eu esqueci a tampa? Como é que pode? Aí, ó, papai, falta o quê? Falta encher agora as paradas, né? Deixa eu ver, tá faltando mais nada, né, produção? Ou tá faltando? Não sei não, hein? Acho que esse carro aqui já tá, já tá ligando. Deixa eu ver quanto. Mano, esse aqui rende menos do que o outro, mas eu tô que se foda. Eu quero é, eu quero é o oco. Aí, deixa eu colocar as portinhas, paradinha. Isso, meu maluco. Vou, já sei, eu duvido que vocês acertam qual que é a cor que eu vou colocar nesse carro. Duvido. Vai ser uma corzona diferente. Vai ser uma cor nunca antes vista no mercado. Vai. Como o senhor não tem essa parte? Eu acabei de comprar do outro carro aqui, como é que não tem essa parte, meu irmão? Como é que não tem essa parte? Eu deixei essa parte lá do outro lado? Uai. Eu deixei essa... Uai. Entendi, não. As peças tá sumindo. Ou eu deixei essa parte lá e não vi? Deve ter feito isso, né? Do jeito que eu sou um mecânico mil grau pra caralho, mano. Aquele mecânico zão me dá orgulho. Não é, rapaziada? É esse carro que eu vou fazer o teste de quebrar a mola com ele. Boa lógica que eu vou, hein? Primeiro carro a fazer teste de quebrar a mola hoje? Será que vai dar bom? Hum? Primeiro carro a fazer teste. Eu acho que esse branco aqui não é o mesmo branco que tá aqui, não, hein? Só pra vocês sacarem. Botar a plaquinha BR, Mercosul. Plaquinha Mercosul, papo pirulito. Vou botar os farol aqui, né, mano? Sem farol é sacanagem. Farol é sacanagem. Aí, ó. Mano, tô acreditando que tá pronto. Tô acreditando. Tá pronto entre aspas, né? Entre aspas. Vamos fazer aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Na loja de interiores. Eu quero o banco bege. Esse banco aqui, ó. Quero o banco bege. Eu queria também a parte de trás bege. Só que eu não sei comprar essas paradas até hoje. Tá ligado? Eu não sei comprar esses bancos de traseira até hoje. Mas eu quero o interior desse carro bege. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos colocar ele aqui na garagem. Se cuida, irmão. Se cuida. Aí, ó. Nossa Senhora, jogadaça pro chão, mano. Você tá maluco? Pera aí. Banco bege. Beleza. Como é que esse banco aqui é super novo? Banco traseiro super novo. Pera aí. Eu vou achar esse banco. É, mano. O banco ficou alto, né? Banco alto, rapaz. Pera aí. Será que é porque o carro ficou muito alto? Não. Eu acho que esses bancos aqui que não ficou legal. Pera aí. Pera aí. Eu vou tirar esses bancos aqui. Eu vou... Oh, mano. Eu falei que vocês que esse carro aqui vai sair bonitinho daqui. Isso. Vai sair bonitinho. Aqui, ó. MK7. Esse aqui tá mais bacana. Deixa eu ver aqui. Os menorzinhos, pô. Ó. Acabou que eu coloquei o mesmo banco, velho. Pera aí. Acabou que eu coloquei o mesmo banco. Como é que eu sou meio imangual assim? Pera aí. Aqui, ó. Ah, moleque. Se liga no banquito. Ah. Aê, pô. Nossa senhora. Tá. Agora deixa eu achar aqui, ó. Super nova. Ah, mano. Eu queria pintar esse banco. Não tem como eu pegar esse banco. Eu quero outro banco. Eu quero outro banco. Eu quero... Eu quero um banco que vai caber. Super nova. Cadê, mano? Super nova. Eu tinha que achar um aqui. MK7. Será que esse banco aqui funciona? Eu vou ficar gastando dinheiro com o banco, mano. Foda, viu? Ah lá. Só vem esse, mano. Ah, mano. Sério. Vou deixar esses ali mesmo. É só a parte de cá que funciona. Beleza. Vocês entenderam o que eu tava querendo? Ah, mano. Mas não dá certo. Nossa. Volantão de corrente, não. Esse aqui não vai rolar um volante de corrente ainda, não. Pera aí. Hum, esse aqui tá mais style. Esse aqui tá a cara dele. Pera aí. Nossa. Você tá doido. Vamos pintar, né? Que tá aparecendo que tá com probleminha. Vamos pintar. Acabei de pintura. Agora que vem a cor, né, papai? Agora que vem a cor do elemento cibernético. Pera aí. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Se tem alguma pinturinha. Nossa. Tem uma faixa. Não queria falar contigo isso, viu, véi. Não queria. Tá, mano. Eu ia pra esse carro, véi. Nossa. Sério isso, produção? Ah, mano. Vou fazer assim. Nossa. Apesar que esse chroma também ficou lindo, hein, véi. Mano, eu vou de chroma. Eu vou de chroma. Deixa eu ver como é que ele ficou. Eu acho que vai ficar esperto. Nossa. Olha pra isso, senhor. Fala que não ficou lindo. Deixa eu ver quanto. Quarenta, cinquenta e poucos mil, mano. Baratíssimo. Baratíssimo. Deixa eu ver o motor. Motorzão de ouro. Pá. Eu vou encher os reservatórios. Eu não, né. Pera aí. Deixa eu encher os reservatórios tudo aqui. Pra não ter BO, né, mano. Eu acho que o chroma ficou a cor mais bonita nele. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu acho que foi a espetacular, tá ligado? Foi a espetáculo. Ah, tem gente que fala assim. Ô, gente. Fala com o Mike que tem o nível máximo. Então eu sei que tem o nível máximo. Mas eu gosto de ver até a tampa. Tá ligado? Eu gosto de ver até a tampa. Olha lá, ó. Se tá vindo até a tampa, aí tá legal. Aí tá God. Entendeu? Olha lá. Agora eu coloquei na lista pra você. Tá bom? Não queria ter botado na lista não, mas foi sem querer. Aqui, ó. Aí. Vai. Bota o golinho. Bota. Bolinho, o golinho, o golinho. Isso. Tem que encher até a tampa, mano. A graça do bagulho é encher até a tampa. É ou não é? Aí, ó. Coloquei no máximo. Pronto. Não sei o que, Mike. Você não coloca no máximo. Cara, meu, velho. Os caras acham ruim com qualquer coisa que a gente faz, né, mano? Eu nunca vou agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Imagina. Ah, me erra. Vou botar aqui um óleo de ouro no nosso motor de ouro. Tá ligado? Mano, só de você ver esse motor de ouro aqui já merece o like. Merece não? Beleza. Beleza. Agora, Creus, é o seguinte. É ligar, né? É ligar a nave. Deixa eu ligar. Ai, papai. Mano. O carro tá abismado. Eu tô abismado com o carro. Bora alinhar ele. Balancear. Tá ligado? Deixar ele aqui no esquema. Tá ligado? Deixar ele no esquema. Vamos aqui, ó. Sabia que tava precisando da alinhada, hein, pai? Você tá perturbadão, você. Aí, ó. Tudo alinhadinho. Vou alinhar essa parada aqui. Nossa, o farol tá tortão pra direita. Bora. Aí. Beleza. Deixa eu ver o outro. Nossa. O outro tá lá na Disney. O outro farol do bicho aqui, mano. Aí. Pronto. Tudo alinhadinho. Nossa. Olha pra esse carro, mano. Féria, ó, véi. Que carro maravilhoso. Pera aí. Vamos colocar lá no DIN, né? O original desse carro, rapaziada, Eu contava com um pouco menos de 282 cavalos. 282 é o que ele tinha, tá? Então, antes da gente colocar no dinamômetro, Eu vou tentar aqui, colocar aqui 4 marchas, é isso mesmo. Vou botar 4 marchas, mas eu vou lançar aqui um final mais agressivo. Presentão, será que pega? Eu acho que pega, hein? Presentão. Presentão vai 4 marchas mesmo, tá ligado? Vamos ver aqui o que o DIN me fala. Eita, pendências de clipe no carro. Que clipe que tá faltando aqui, doido? Não acredito que tá faltando clipe no motor, mano. Olha. Olha, mano. Olha a desgreta do clipe aqui, véi. Na hora que falou clipe, eu já sabia onde é que tava. Porque, tipo assim, não tem clipe mais no carro aqui, não sei o que. Tá ligado? Vim direto. Vim direto. Joga o clipe aí. Isso. Eu podia ter colocado esse no ouro também, mas não tô com tempo, não. Fechou o motor de ouro. Bota o start aí. Prosseguir com o teste de dinamômetro. 282 cavalos ele tinha. Vamos ver quanto que vai ter agora. Cruza os dedos. Que o nosso Cheven Nova Opalão Mil Grau está pronto. Eita. Vou até ligar a manete que eu vou dar uma voltinha com ele ali. Pra ver se passa no teste quebra-mola. Vamos ver se o motor a ouro dá mais dinheiro. Nossa, papai. Agora ele conta com 537. Ou quase o dobro. 256. 91% a mais. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Bom. Não é ruim. É bom. Vamos primeiro fazer o teste de velocidade nele. Eita. Verifico que os reservatórios antes de dirigir. Cola o de fluido. Tá faltando um fluido aí, mano. Vai, mano. Eu enchi esses fluidos tudo. Não enchi, não. Ah, mano. Eu esqueci de encher o radiador. Foi mal. Foi mal, pô. Acontece nas melhores famílias isso aí. Entendeu? Pronto. Acontece. Vamos ver. Vamos ver se tá ligando agora o bruto. Ligou. Pista de velô. Ô, mano. Olha o ronco desse carro, velho. Olha o ronco desse carro. Mano, o ronco desse carro merece teu like. Motor de ouro, pai. É motor de ouro. Nós estamos falando de motor de ouro. Você sabe o que é motor de ouro? É o que? Eu sou o canal Microsoft que faz um bagulho desse aqui, mano. Deixa o like. Vamos lá. Quanto vocês acham que o bicho pega? Nossa, velho. Olha pra isso, mano. E tá a preula? Que carro indecente. Mano, tá saindo de traseira demais. Tá com torque, viu, velho? Caramba, velho. É os pneus. Pera aí. Mano, 241. Ele bateu. Ele tá catando muito o pneu, velho. Deixa eu ir na manha. Mano, eu tô com meio pé. Meio pé. Literalmente. Se eu apertar tudo aqui, ó. Mano, bate mais, hein. Bate mais. Bate mais. Pera aí que eu vou mexer na relação dessa parada aqui. Caramba, velho. Ele tá muito envelenado. É o nosso top 1 carro, hein. Eu acho que o Diablo não deu conta dele ainda, não? Eita, papai. Pera aí. Pera aí que eu vou mexer mais um tiquinho aqui, hein. Vou mexer mais um tiquinho aqui. Será que pega 400? Será que pega? Mano, ele tá com torque demais, mano. Tá com muito torque. Vamos ver se ele pega. Se ele pegar, pegou, né? 301, mano. Nós fizemos no opalão, mano. Ah, moleque. Opalão, motor de ouro. Agora vamos lá. 400. 400. Olha, velho. Ele sai de traseira, mano. Se aperta muito o pé, velho. 350. 350. O nosso opala. Mano, tá vendo quando a coisa é feita com amor? O que que acontece? Você já chegou a entender isso? O que que acontece quando a coisa é feita com amor? É duplo carburação, papai. Isso aqui deve beber, mano. O posto de gasolina deve até correr na hora que vê. Tá ligado? É dupla injeção, mano. É dupla injeção, não. Dupla carburação, tá ligado? Vamos agora no teste de quebrar a mola, né, papai? A ideia agora é no teste de quebrar a mola. Será que passa no quebrar a mola? Eu não sei. Se você sabe, me fala. Mas eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Nossa. Tá julgado, hein? De lá. Eu sei que ele vai. Ó. De lá. Eu sei que ele vai. Ó. Ó, velho. Ele cata um pneuzão gostoso demais, velho. E agora? É agora que é a hora, hein? É agora que é a hora. Vamos ver se passa. Vamos ver se passa, hein? Quase garro, hein? Passou. Ô, velho. Olha isso, mano. Mano, não é querendo falar nada, não. Mas é meu xodó, é meu xodó. Motor de ouro tá pronto. Motor de ouro tá pronto. O que que vocês acharam? Deixa nos comentários aí, mano. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. A habilidade tá no jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. É nóis. Valeu. Fui. Fui.